Em 2013 a gente deseja mais M pra você. M de muito mais felicidade, de muito mais saúde, de muito mais harmonia, de muito mais sucesso. E a gente vai continuar trabalhando para fazer sua vida sempre melhor. M Dias Supermercado. Muito melhor, muito mais barato. O objetivo do agricultor era colocar duas carcaças de gado em frente ao prédio da Conab em Caicó, para protestar contra a falta de apoio do governo federal ao homem do campo, neste período de seca. No Rio Grande do Norte, metade do rebanho já foi dizimada em consequência da estiagem. Mas no momento em que iniciava o seu protesto, acabou detido pela polícia. Cícero Vale, que é conhecido como Cissão Bandido, foi algemado e levado para o porta-malas de aviatura. Tem mais pessoas, Cícero, pode esperar. Pessoas que estavam no local ficaram indignadas. Nós, produtores, estamos prejudicados e muito, porque seu João, ele simplesmente, ele assume por uma parte. Ele tem que assumir, dizendo assim, eu estou assumindo e estou dizendo a vocês que a gente vai chegar com vocês com o milho e tal dia e chega. Só que quando a gente chega aqui, não tem milho não. Eu acabei de falar com o menino aí, eu digo, nós estamos se mobilizando e a coisa o bicho vai pegar. Nós fizemos isso em Curras Novos, vamos fazer aqui, Cissão foi preso. Eu acho isso uma injustiça, sabe por quê? Porque ele está falando com nós, ele está falando para nós e a Conab. Quando chega alguém aqui, todos os meses, eu sei, tenho certeza que são os anos idosos, tem um barbudo lá que sai todos os meses com milho aqui. E eu faz três meses que não recebi um saco. Enquanto ele estava fazendo o protesto, no carro de som, o carro parado aqui na frente, tudo bem. Mas aí quando ele partiu já para, vamos dizer, ser vandalismo, jogar carcaça de animal morto na via, na calçada, que é um órgão federal, então a gente teve que conter ele, não foi preso, a gente conduziu para a delegacia. Apesar dele ter mandado a gente prender ele, mas não prendemos, só conduzimos para a delegacia. Cissão foi levado para a delegacia e em seguida liberado. Mas antes, ele explicou o motivo do protesto. Não aconteceu isso aqui em Caicô não, mas na Paraíba já está acontecendo, de jogarem carcaça no banco do Nordeste. E Cissão vai levar as carcaças para jogar em frente, está com o nabo na calçada, para chamar a atenção desses políticos poderosos, porque há um ano que a mal distribuição deste milho estava a favor do homem do campo e o agricultor lutando, lutando e vou lutar pelo agricultor. Isso foi apenas um teste. Eu testei, o povo não estava assim meio com medo, porque eu ia jogar essas carcaças, porque o povo daqui Caicô é meio mole, mas só que Cissão. Cissão já está com a família criada, Cissão tem coragem, e essa coragem dele aconteceu na prisão de Cissão, mas a cadeia ficou para a UMI, e aqui eu estou muito bem. Não me judiaram, não fizeram porra nenhuma comigo. Só apenas me agemaram e trouxeram para aqui, para a delegacia.